Salve Sobreviventes! Beleza? Lorde Brian de volta aqui com a série mais viciante de Ark do YouTube. A série aqui no mapa Ragnarok, no meu canal do Conde Brian, meu canal secundário. Lembrando que eu tenho dois canais, galera. O canal do Lorde Brian, meu canal principal, e o canal do Conde Brian, que é esse aqui, o meu canal secundário. Peço para que você se inscreva aí nos dois e verifique se o sininho está ativo, galera. Vamos dar sequência à nossa história, cada vez conquistando aí mais audiência, mais pessoas viciadas. E no episódio passado, galera, nós trouxemos aí os três cavalos, o pai, a mãe e o filhote, lá da base 1, aqui para a base 2, ficando alto das montanhas. E também o nosso pônei, mas a viagem não foi nada tranquila. Fomos atacados por Aurok, demos de cara com o Tiranossauro Rex e até com a aranha gigante. Eu aconselho que vocês assistam, que o episódio foi muito da hora, galera. No final, a gente acabou domando o Rex. Eu entreguei os cavalos e voltei lá para domar o Rex. E aqui está ela, a Tena, uma Rex fêmea aí, muito bonita. Já está com sela, galera. Eu estacionei ela aqui do lado do Apolo e da Sul. Então, abri espaço. Eu tive que reorganizar o Aurélio, galera. Aquele Alossauro que nasceu aqui na base 2 já é um adulto. E eu acho que ele vai assumir o Alpha, o status de líder do grupo, galera. Ele já está no nível 61 e o líder tem o nível 74. Eu acho que ele upa mais rápido. Filhotes normalmente nascem melhor. Então, olha aí, ele já ultrapassou o Hermes e a Afrodite no status. E ele já está correndo atrás da liderança, galera. Logo, logo, o Aurélio eu acho que vai virar o líder aí do grupo. Também já está selado e posicionado, galera. Aquela zona que estava aqui eu já arrumei e já tem espaço para os animais circularem. Eu trouxe o nosso Driptossauro Fred para cá. Os Dilophosaurus que estavam aqui atrapalhando a movimentação dos animais. Eu trouxe para cá. Eles estão agora sem atrapalhar ninguém. Aquele outro casal de Rex, o Hades e a Persephone, galera, que ainda está crescendo. Não é adulta ainda. Estão aqui mais isoladinhos para esse lado. E eu retirei já daqui, galera, os animais que vão para a base 1. Eu vou levar o Baryonyx, que é a Ariel. Vou levar o nosso Sarcosuco, que é o Lolong. Vamos ver aqui, ó. O Lolong já está posicionado para ir embora. A Ariel já está posicionada para ir embora. A dupla de Tigres, galera. A Felicia vai voltar para onde ela foi domada, que é lá naquela área da base 1. Ela veio de lá. E o Scar, galera, ele foi domado aqui. Mas ele vai acompanhar a Felicia. Ele também vai para a base 1. Então eu vou botar aqui a vida para o Scar. Olha aí o barulhão que ele faz aí. Bonito o Scar, galera. Ele tem mó cara de mal com essa olheira preta. Esse contorno de olho preto e essa juba preta aí. Muito legal. E além deles, galera, vai para a base 1 também o Gandalf. E o Sauron. Já que lá não tem casal de Terezino, vão ficar 3 Terezinos andando juntos, galera. 3 machos andando juntos. Vai ser um triozinho que eu vou fazer. Inclusive eu estou planejando invadir uma caverna com ele. Já que o Terezino tem um dano violentíssimo e um dano de área. Então quando vem aquele bando de aranha, escorpião, aquele bando de bichos de caverna. E é tudo estreitinho, a gente tem tudo juntas. O dano de área do Terezino vai pegar em todas ao mesmo tempo. E 3 Terezinos vai derrubar tudo, galera. Então eu estou pensando em conquistar a caverna usando 3 Terezinos. Olha aí, a nossa querida, cadê o nome dela? Já até esqueci, galera. É o Sauron. O Sauron já tem tamanho suficiente para caminhar, fazer a viagem, galera. Olha aí. Não fica muito para trás não, olha aí. Já tem um passo bacana. Então ele ainda não é totalmente adulto. Mas já pode fazer a viagem. Eu vou também mandar o Lolong me seguir. A Felicia me seguir. O Skar me seguir. E a gente vai, galera, no Baryonyx, que acho que é a melhor montaria aqui, galera. Tem uma estamina e uma velocidade muito boa. Então tá aí, a galera já está aqui. São 2 Terezinos, 2 Tigres e o Baryonyx, que vão para a base 1. A base 1 vai ficar bem fortinha agora, principalmente a parte do oceano, galera. Lá, por enquanto, só tem um Baryonyx e um Deinosurco. E agora, galera, vai ter mais um Baryonyx e mais um Sarcossulco. Já vão ser 4 animais aquáticos lá. Então vamos dar uma reforçada boa, hein. Eu já estou vendo ali na frente, galera, que tem presa aí para a gente caçar. Então vamos conseguir comida, quitina, queratina. Vamos conseguir material aí, estegossauro, hein. Estão vindo aí? Então vamos lá, galera. Estegossauro. Ele é sinistro, estego. Olha aí, galera, está durando, hein. Caraca, o bicho aguentou muito mais do que eu achava que ia aguentar, hein. Deixa eu ver como é que ficaram os animais, galera. Ele chegou a dar umas rabadas aí. Olha aí, o filhotinho Gandalf, galera, tomou dano. Então, eu não vou atacar o outro estego. Vamos só ir embora. Porque ele ainda não está com a força de um adulto, é claro. Então, nem a vida, né. Vamos aproveitar e atacar essa tartaruga aqui. Porque essa aqui é de boa, galera. Não tem erro aqui. Olha aí, já chegou o xingri. Só que eu vou deixar aí por conta deles. Já foi. Já coletaram. É, galera, o nosso Teresino filhote ali. Nossa, galera. É, é melhor parar com isso. Ele ainda é um filhotinho, chega. Vamos direto para casa. Caramba, cara. Que dano foi esse que a tartaruga deu no Teresino, cara? Ele ainda está muito fraquinho, galera. Muito fraquinho. Para não travar as árvores, vamos por aqui, ó. Ele não pode ainda se dar o luxo de lutar, não, galera. Bem, aqui já vão ficar dois animais, né, galera. Olha aí, já tem ovo de Baryonyx para a gente pegar. Olha aí, vamos comparar o tamanho do Teinosulco do jogo com o Sarcosulco, galera. Vamos lá. Pararam aí. Vamos parar o Baryonyx do lado da outra Baryonyx. São duas fêmeas. É, não, é casal, então não dá para ter filhote. Tá aí, galera. Vamos comparar aí, ó. Uma é nível 92, que é a Ariel, e a outra é a Sirena nível 71. A Ariel, galera. Caramba, a Ariel conseguiu carne nobre, hein. Só que já está estragando já dentro dela, ainda mais fora. Ela tem aí, ó, dano de combate de 306%. E uma vida de 2646. Já a Sirena tem uma vida maior, de 2700. E o dano de combate é menor, 266. Então, elas meio que se equivalem, galera. Eu vou roubar aqui uns peixes da Sirena. E vou jogar aqui para a Ariel, porque a Ariel, ela come peixe. Eita, morreu o Teresino. Quem matou, cara? Ah, não, galera. Mas morreu de quê, cara? Ah, galera, estava assim... Nossa, era um filhote ainda... Mas eu tinha botado comida para ele. Por isso que ele estava com tanto dano, galera. Nossa. Então, a gente vai ter... Poxa, galera, que chato. A gente vai ter, então, que... Poxa, não era para eu ter tirado ele da base ainda. Infelizmente, descanse em paz aí, Sauron. Poxa, logo que chegou na base, mais um pouquinho ele já tinha acesso ao coxo. Nossa, galera, isso foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Mas nós vamos, então, botar aqui um túmulo, galera, com o nome dele, Sauron. Que isso, cara? Isso foi muito ruim. Totalmente desnecessário. Vamos comer aí ele, então, com a Felice. Para aproveitar aí a carne, galera. Nossa, galera. Tá aí. Foi. Bem que eu achei estranho aqui. Aquela ferida toda não podia ser dano da tartaruga, galera. Então, assim, isso aí é para eu aprender, galera, que... Mesmo com o filhote já grande, parecendo que ele está fortinho, andando rápido, não é para se deslocar com eles ainda. Só quando eles terminarem de crescer totalmente. Então, infelizmente, perdemos o Sauron. E... Mas chegou aí a maioria, né? Não serve de consolo, mas é, né? Então, vamos lá, galera. Vou levar aqui, ó. A Felice. Tá aqui a Felice. Vou botar a Felice bem aqui. Poxa, essa foi muito chata, galera. Me deixou bem... Bem chateado, hein? Mas é assim. Esse jogo é assim mesmo, né? Então, vamos lá. É... Esse animal aqui... Vou botar mais vida para ele. Me siga. E mesma coisa aqui para o... Me siga. Vamos embora. Aliás, esse aqui tem cela. Então, não precisa. E ele upou, galera. Então, eu vou botar para ele aqui, ó. Saúde. É o Gandalf. Então, ao invés de três, galera, teresinos, vão ficar dois aqui nessa base. Menos forte. Pior que o Sauron nasceu na nossa base, galera. Esse que dá pena. Então, chegamos na base 1. Com um clima aí de derrota, hein. Pronto, galera. Estacionei aí o Sauron. O Tigre. Vamos levar ele lá para... Comportamento. Me siga. Vamos botar o Tigre aqui perto da Felicia. Teve um inscrito, galera, que ele não assistiu o episódio em que eu domei o Scar, galera. E aí, ele quando viu isso aqui, ele perguntou assim... A Felicia teve filhote? Pior que parece mesmo, né? Parece que é o filho dela, galera. Pela diferença de tamanho. Uma diferença de tamanho muito grande. Mas, é o seguinte, galera, que esse aqui é uma outra espécie. Esse aqui não é o Tigre do Atlas. Esse aqui é um tal de... Cadê? Onde é que está escrito? Vamos botar aqui, então, ó. Homotérium, galera. Esse aqui é o Homotérium. Ele vem de um outro mod. Eu tenho dois mods do Atlas instalados aqui no meu jogo. Então, um traz esse Tigre. O outro traz esse Tigre. Então, é por isso a diferença, galera. E tem muita gente que me pede o nome dos mods. Eles estão listados aí na descrição do vídeo. Tem um linkzinho para cada mod que eu uso, galera. É só clicar e ser feliz aí. Botei lá, então, na descrição dos vídeos. Daqui para frente, todos os vídeos dessa série vão estar com a lista de mods que eu uso aqui, ok? Então, estão todos aí. Infelizmente, perdemos. Vamos ver como é que está a Blue, galera. A Blue está sem comida dentro dela, mas tem comida aqui no coxo, né? Deixa eu ouvir. Tem. Só por segurança, eu vou tirar um pouquinho aqui e vou botar na Blue aqui, ó. Está aqui ela, com comida. O Anquilo, o nosso Argentavis, o nosso Tropeognathus. Só os animais aqui da base 1. A nossa dupla de Uta Raptors. O nosso Super Carnotauro. Esse Carnotauro aqui é nível 105. Inclusive, ele upou, galera. Então, eu vou botar mais vida para ele e dano. Esse Carnotauro está bem brutão, hein? Bem bruto. Está com carne já. O Tropeognathus também upou, galera. Tropeognathus. Não sei se adianta botar a Stamina, porque ele usa muito a Sela, né? Dama de Combate também não adianta, porque ele vai usar a Arma. Então, eu vou botar sempre Saúde para ele. Para caso ele seja atacado, ele aguente, né? Deve aguente até sobreviver para sair vivo, né, galera? Então, está aí. Os Teresinossauros não param. Vamos guardar os itens aqui, ó. O peixe vai para o Baryonyx. Que é... É Ariel. Não, Ariel. Ariel é Ariel. Vamos botar aqui, ó. Vamos tirar o couro. Isso aqui não adianta mais tirar, galera. Olha aí, a barrinha já está... Vai apodrecer. Não dá mais tempo de fazer nada com isso. E vamos comparar aqui o tamanho, galera, do Lolong. Com a Cuca. Olha aí, o Sarcosuco do jogo. Com o Dinosuco, galera. Olha isso. Não dá nem para o cheiro, né, de tamanho. É como se fosse um filhote, praticamente. É uma coisa... E já é muito grande o Sarcosuco. O Sarcosuco é grande pra caramba. Olha aí a pessoa, galera. A pessoa montada nele. Ele é enorme. Ele é da altura de uma pessoa. E o comprimento, então, é uma coisa absurda. Só que o Dinosuco já é... Esculacho, né. Ele esculacha. Então tá aí, galera. Eu vou botar aqui, ó. Força de moeda. Dano de combate para ele. Vou pegar umas flechas aqui pra mim. Então os animais aí do mar estão aqui, galera. Agora eu quero mostrar pra vocês a velocidade do Sarcosuco na água. Que eu falei que eu acho que ele é um dos animais mais rápidos. Olha aí, tem até, ó... E ainda dá pra aumentar, galera. Então... Vou aumentar. Apesar de que eu acho que nem vale a pena. Porque ela já é gigante. Olha isso. Olha isso, galera. Vamos atacar a Rai ali. A estamina é que é o problema. Matamos a Rai. Tá vindo outra. Vamos matar essa Rai aí. Ai, meu Deus. Eu esqueci de mim mesmo. Respirou. Desce. Matamos. Então, assim, ele é um animal muito da hora pro mar, galera. Ele é melhor do que o... O Benossuco. Vamos voltar lá pra pra praia. Ele arrumou carne de peixe pra ele mesmo. Matando umas arraias aí. E ele ainda tem o giro da morte, né? Que é bem legal também. Então, a gente tá aí com dois dos crocodilos aí que tem no jogo. Tem ainda o crocodilo javali. E tem o crocodilo lá do Atlas ainda, galera. Que também é bem sinistrão. Ele é, acho que é maior do que o Sarcosuco um pouco. Não sei. Regula mais ou menos de tamanho que o Sarcosuco. Crocodilo que tem lá no Atlas. Esqueci o nome dele. Então, tá aí, galera. A nossa força naval. A nossa marinha. A marinha aqui. Vamos voltar pra base 1. Vamos botar gasolina aqui, galera. É muita gasolina. Não sei nem se vale a pena ir com a sela, galera. O Bicuço não vai conseguir seguir, ó. Só vou gastar gasolina, eu acho. Olha aí. O Bicuço não tá acompanhando. Então, desliguei. Vambora. Vamos em frente. Os piteiros, galera. Vão ficar definitivamente aí na base 1. Na verdade, eu não vou mais nem precisar de piteiro. Eles só vão agora ficar aí pra constar. São animais que fizeram parte aí da série. De repente, a gente até tem filhote depois de piteiro. Mas não tem mais utilidade, galera. Não tem mais serventia nenhuma o piteiro. Bem, eu vou pousar aqui, galera. Que tem mais espaço. Ó, vamos ver se a Argen Atavis pousa direitinho. Eu não quero que ela pouse lá embaixo no pântano. Então, eu vou pousar aqui na pista de pouso, hein. Comportamento neutro tá bom. Neutro tá bacana. Só se atacarem ele que ele vai fazer alguma coisa. Então, esse é o mais seguro. Argen Atavis pousou também. Então, vamos pegar ela aqui. Também uma excelente montaria. Pronto, galera. Vamos botar as Argen Atavis também no neutro. Não precisa ficar no passivo, não. Vamos botar no neutro. Então, galera. Já está tudo pronto aqui pra viagem. Vamos começar a viagem pra base 3. Pro local onde eu vou construir ainda a base 3. Vai a Sul comigo. Eu vou montando a Sul. O Apolo e a Atena, galera. Eu já botei dentro do Apolo da Atena. Um pouquinho aí de madeira, pedra, sílex e palha. Quando a gente pega no caminho, coisas básicas aí pra construção de qualquer coisa. Então, já estou levando um pouquinho aqui. Vamos mandar o Apolo me seguir. A Sul também. Não, a Atena também. E vamos montar o Nassu, que é a mais poderosa. Vamos embora, galera. Três Rex. Tá aí, formou o Ponde do Rex. Fase 3, hein. Vamos com cautela. Eu estava muito afim de atacar aquela aranha, galera. Mas aquela aranha, como ela é de mod. Eu não sei a força dela. De repente, ela tem força de boss. E aí, eu vou perder os meus Rex atacando ela. Então, eu prefiro não arriscar ainda. Até conhecer melhor essa aranha aí. Eu já estou vendo ela daqui, galera. Olha aí, que bicho praga, hein. Olha lá ela. Na casa dos castores. Parece que ela está justamente no meu caminho, né. Vamos ver se tem uma passagem por aqui, ó. Quero evitar ela. Mesmo com três Rex, galera. Se ela tiver força de boss, ela mata aí os Rex. Então, é melhor não arriscar. Eu vou ficar muito chateado se eu perder esses Rex aí pra essa aranha. Vem, aquele estegossauro, galera. Já vai rodar agora. Pegue ele. Ó, já foi. Ó, devoramos aí o estegossauro. Parece que aqui tem uma descida, galera. Vamos lá. Que nível que é esse Teresino, galera? Deixa eu ver aqui. 37. 37. Ele não é páreo pra esse bando de Rex, galera. Vamos lá. Ó, já foi. Matamos ali o Teresino, o Sauri e o Poço. O Poço. Bom que ela vai... Quem o Poço fui eu, na verdade. Olha aí, veio muita carne nobre. Vamos jogar fora isso aqui. Isso aqui ocupa peso. Deixa a narcótica. Carne nobre deixa, galera. Deixa essas coisas aqui. E eu upei, né? Vamos botar aqui pra mim, então, em peso. Apesar de eu já estar aguentando peso pra caramba, às vezes eu fico carregado e me atrapalho. Então, se eu conseguir um pouquinho mais, tá bom. O Rex, galera, ele empurra a árvore. Ele não fica preso, não. Se travar, a árvore cai. Ele vai quebrando as árvores. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Bicho bruto, galera. Bruto. Diferente dos outros que travam na árvore, o Rex quebra a árvore. Então, vamos descer aqui. Fechou o tempo, hein? Ah, não. Eles travaram na crise. Vamos lá, galera. Dá um jeitinho aí, vai. Beleza. Olha que caminho bizarro, galera. É muita árvore. Vamos abrindo caminho aí nessas árvores. O que é isso? Tem um bicho se... O que é isso? Acrocanthosaurus! Cadê os outros, galera? Eu preciso de ajuda. Acrocanthosaurus! Beleza! Nossa, matou sozinha, Su. A Su deu conta aí do Acro... Terezino agora! Caraca, galera. Cadê os outros pra ajudar? Ah, Su deu conta aí do Acro... O Acrocanthosaurus é maior do que o Rex, galera. Maior. Me perdi dos outros, hein? A Su bupô. Nossa, olha a de carne que ela conseguiu. Pegar as flechas. Vou botar vida aqui pra Su, galera. Mais vida. Deveu 80. Vamos ver se eu acho os outros, galera. Como é que eles podem ter subido? Tá ali, ó. Travaram aonde, cara? Me sigam. Caraca, a Su teve que encarar sozinha, galera. O Acrocanthosaurus. Só acho que ele era... Ele devia ser nível mais baixo que o dela. Porque o Acrocanthosaurus... Nesse jogo aqui, ele é muito forte. Inclusive, de tamanho, ele é maior do que o Rex, galera. Maior. Vamos aí derrubando aí. Abrindo o caminho. Acabou a stamina da Su, hein? Eu acho que sem querer, em vez de mandar eles me seguirem... Eu cliquei onde fiquem parados, galera. E eu que errei. Olha aí, castor. Delezino de novo. Morreu também. Isso aí era nível baixo. E a Su upou de novo, galera. Bota peso pra ela, vai. Ela já tá ficando bem carregada. Bem, então a gente chegou aí no outro lago dos castores, galera. Mais um lago que tem aí de castores. Uma cachoeira. Uma cachoeira. Está meio que chegando, hein? Está vindo aí. Olha aí, eles vindo do meio do mato, que sinistro. Árvore caindo, olha aí. Coisa monstruosa, galera. Parece um King Kong vindo aí. Olha isso. E de novo... Um se travou ali, né? Soltou? Soltou. Vamos lá. Ele quebrando tudo. Galera, muito estreito. Nossa. Será que o Rex passa aqui? Passou, hein? Está aí, as árvores caindo, olha aí, galera. Está aí, o Apollo passou também. Chegamos do outro lado, galera. Ali já é o Grand Canyon, ali. O que eu falo que é o Grand Canyon do jogo. Que é um Canyon realmente gigantesco. Que divide o mapa meio que ao meio, galera. O lado de lá do Canyon, eu quase nunca fui. Nossa região toda aqui é bem perigosa. Ah, já estou vendo a aranha ali. Vou destruir essa aranha aqui. Tá, três Rex. Olha, estou vendo ali. Parece que é Carnotauro. Ah, não acredito que vocês me travaram. Sério, isso? Pronto. Soltei. Tem escorpiões ali na frente. Não vão ser problema. Mas eu acho que é mais seguro a gente ir por aqui para não cair, galera. O problema não são os escorpiões, é cair. Tentar ir mais longe possível aí do precipício. E os escorpiões podem atacar. E na manobra para atacar os escorpiões de volta, os Rex podem cair, né? Para o lugar estreito, galera. Então, o ideal... É só passar. Acho que os escorpiões não atacam. E já é ali, galera. Praticamente chegamos. Eu vou ficar um tempo por aqui, galera. Eu vou ver se eu tomo, então... Alguma criatura alada aqui... Para conseguir voltar para a base lá. E trazer mais coisa. Porque essa viagem... Vai ser complicada de fazer com o Rex de volta. É uma viagem muito travada, né? O Rex dá conta dos perigos, mas... Ele vai travando. É muito difícil o caminho. Olha aí, galera. Olha isso aqui, ó. Olha o Espinossauro lá embaixo. Espinossauro lá embaixo. Se cair... Ferrou. Porque aí na água, galera, o Espinossauro vai levar, né? Não pode cair. Vamos para cá, ó. Pronto, galera. Esse é o local que eu escolhi aí... Para fazer... A base 3. Está aqui, galera. Vai ser aqui a base 3. Eu vou limpar essas pedras todas. Escolhi uma área bem... Bem plana, galera. Tem essa caverna. Que também é uma boa. De repente, a casinha. Vamos ver. Eu vou colocar a casa, galera. Porque a casa dá para colocar e dá para tirar de volta. Então... Eu vou treinar. Eu vou ver que lugar que ela fica melhor. Acho que eu botei na sul. Não. Eu botei na sul. Eu botei no Apolo. Está aí, galera. O Apolo pô. Eu vou botar aí para ele saúde e dano de combate. Pelo jeito, eu não botei no Apolo. Então, só sobrou uma opção, né? Ah, não. Esse não era o Apolo. Tá. Eu botei no Apolo. Então, está aqui, galera. A casa. Esse negócio aqui também. A cama. Isso aqui, por enquanto, deixa. A plaquinha. O lugar lindo, hein? Oi. Tomei dano, hein? Vamos ver, galera. Acho que o tamanho dá de sobra, hein? Só não posso é fechar a entrada da caverna. Mas, por exemplo, eu posso colocar aqui. Aqui, só que antes, é bom eu cortar essas árvores, hein? Isso aqui não corta. Mas, isso aqui pega. Tá. Vamos limpar esse mato aqui, ó. Olha ali, o Mauerwind, galera. Eu vou tomar esse bicho. Pode crer que eu vou. Bota só essa árvore aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Que da hora, galera. Bem do lado da... De onde vai ser minha casa. Terminar de limpar o mato. Sobrou uma aí. Pronto, fiquei com fome na hora certa, galera. Porque acabei de pegar um monte de frutinha. Vai tudo, hein? Olha o barulho aí do Mauerwind. Ele é inofensivo. Não vou me preocupar com ele. Aqui é a caverna. Aqui, galera, não é... Será que essa pedra sai? Essa aqui é cenário. Essa aqui não sai. Mas, essa aqui tem que estar com cara de que sai, hein? Não. Também não sai. Essa também é cenário. Então, vamos posicionar aqui a nossa casa, galera. Vamos lá. Essa base não vai ser grande. Ela vai ser bem pequenininha, pra falar a verdade. E olha aí, que linda a construção, galera. Fala sério, hein? Vamos dar uma olhada aqui. Olha que lindo. Que lindo. Só que aqui, ó... Ocupou um pouquinho a pedra, galera. Tem que ficar um pouquinho... Vou recolher, ó. Vamos recolher. Esse bicho tá enchendo meu saco, hein? Vai nadar, cara. Vamos lá, galera. Vamos posicionar de novo. Agora foi, hein? Vamos lá. Ah, agora foi. Show de bola, hein? Muito lindo esse estilo aí. Esse estilo de arquitetura, galera. Queme. Tá aí. Vou botar aqui a plaquinha de base 3. Bem aqui, ó. Vamos escrever. Base 3. Aceitei, galera. E finalmente nós temos a base 3. É aqui que eu vou me estabelecer agora. E só consigo voltar agora pra base 2. Quando eu domar alguma criatura voadora por aqui mesmo, galera. Então, eu vou ficar meio que numa situação ruim agora. Eu tô sem nada. Eu tô sem narcótico. Não, narcótico eu tenho. Eu tenho que encontrar uma criatura voadora. Uma wing até plana, galera. Mas ele é uma doma mais difícil. Temos aqui uma caverna, um túnel. A gente tem pedra, a gente tem madeira. Temos comida. Os rexes estão comigo. Vamos só pegar aqui os rexes. E... Vamos parar com eles dentro da caverna. Tem muito espaço ali pra eles. Isso aqui é um estacionamento natural de animais grandes. Olha aí. Só que eu vou deixar eles virados pra minha casa. Pra caso alguma coisa aconteça, eles consigam sair rápido. Esse animal aqui não aguenta comigo. Então, eu vou tirar um pouco do peso aí dele. O Apollo aguenta, né? O Apollo também não. Também não. Pronto. Pronto. Todo mundo aí. Pior, galera. Vamos colocar ali a estatueta do nosso deus aí. O deus dessa religião. Que é a mesa de craft também. E também é o lugar onde a gente guarda coisas. Então tá aí, galera. Vamos botar aqui, ó. As coisas. Pedra. Mais pedra. Fibra. Madeira. Vamos botar tudo, né? Vamos jogar tudo aqui pra dentro pra gente ficar bem leve. Pra eu me estabelecer. Vamos esvaziar os hexes aí, galera. Eu trouxe muita coisa. Ouro, ó. Vamos lá, pegar tudo aqui. Só que eu acho que eu botei ele muito pra dentro, galera. É, olha aí. Ficou estranho. Mas agora eu vou deixar assim, galera. Porque se eu recolher ele com os itens dentro. Os itens somem. Então... Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos recolher. Mas aí eu vou ficar muito pesado. Deixa assim mesmo, galera. Depois eu faço isso com mais calma. A gente já tá no fim do vídeo. Então é isso, galera. Eu vou dar um mergulho aqui só de boas-vindas. Olha aí. Esse lago lindo que eu tenho aqui do lado da base 3. Uma cachoeira maravilhosa. Com os Mauer Wings. Que são criadoras naturais. Elas criam qualquer filhote de forma perfeita. E é isso. Na base 3 eu vou encerrando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ativem o sininho. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.